Ele me chamou e falou assim, Palmeiras, Parmalat, quer te comprar, vambora. Eu falei, vambora. Aí fui pro Palmeiras, eu e Luizão fomos juntos, aí fui pro Palmeiras. Esse time do Palmeiras aí, fala quem tira esse time do Palmeiras aí, só pro Mítico lembrar. Pô, esse time aí é de cor e salteado. Veloso, Cafu, Sandro, Kleber e Júnior, Flávio Conceição, Amaral, eu, Rivaldo, Miller e Luizão. Nossa, mano. Foi a época do Parmalat? Parmalat, melhor time que eu joguei na minha vida. Você era, não, eu só falei assim, porque esse time era bizonho, mano. Eu já era vivido e eu lembro que, mano, minhas ruas, todo mundo, Parmalat, Palmeiras, todo mundo, Parmalat, virou uma moda, virou uma onda, cara. Ah, mas Palmeiras metia 4, 5 gols por jogo, mano. Exatamente, nosso time fez mais de 100 no Paulista, mais de 100 gols. O único time que, tirando o Santos do Pelé, né, que, pô, só o Pelé metia 50. Nós fizemos mais de 100 gols no Campeonato Paulista. Que isso, Maralzinho teve aqui. É, a Maralzinho era, pô, meu cão de guarda. É isso que ele falou, corria pros caras. Exatamente, era isso mesmo. Ele falou, não volta não, não volta não, que senão eu não apareço. Ele falava isso mesmo? Falava mesmo, ele queria dois, ele queria dois pra marcar, porque era o forte dele. Então ele ia em cima de um, ele ia em cima de outro, tomava a bola, aí dava pra gente limpar. Cara, você vê o Maralzinho, mano, e era leal pra caralho, mano. Não era de sair expulso, nada maldoso. Não, não, ele era guerreiro, raçudo, de ir na bola, mas foi um prazerzão jogar e conviver com ele até hoje, que é um moleque maravilhoso. Mano, ele é muito bom, né, cara, muito engraçado. E ele contava as histórias dele, que a galera zoava ele, que ele era meio inocente, né. Porra, muito. Ah, você participava das, você também zoava ele? Não, não, eu era mais tranquilo, o Maralzinho era parceiro, era mais a galera do time que ele jogou antes, do time de 93, 94. Porque depois, quando, 96, 97, ele já tava marmalando, mas quando ele chegou lá, ele quebrava pra cara. Ele contou várias, várias aqui, mano, mais várias. Eu falei, meu Deus, coitado, mano, a galera do time zoava muito esse cara. Ele falando do, que os caras mandaram ele sacar dinheiro no caixa eletrônico, no avião. No avião. Ah, mano. Tadinho, mano. Mas ele é forte. Você chegou com o dedo quebrado, porque o Assunção teve, tá quebrado, né? O que é isso, mano? Todo mundo tá quebrando o dedo. Cara, pô, o meu foi, pô, o caminhão me pegou, eu com a motinha elétrica, cara. Fã, sério? Sério, me pegou. De bobeira, eu, pô, tranquilão na orla, o caminhão passou, aí... Você caiu? Não, a... Sabe aqueles caminhões que tem aquela caçamba que balança? Sei. Aí balançou, pegou no guidom da motinha, bati, caí, aí fraturei aqui feio, fratura exposta... Nossa. Em três lugares, a um, eu, tipo, eu operei, né? Dor do caralho. Cara, o sangue quente, com adrenalina, na hora, nem... Nossa, mas vê o osso pra fora, assim. Você viu, assim, pra fora? Fica, mas, assim, o sangue quente, eu, pô, ainda me levantei, peguei a moto e fui pro hospital. Aí eu operei, tipo, meio que reconstruí, assim, daqui pra cima do dedo mendinho, foi uma reconstrução, assim. E o cara não parou no nada? Parou, 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 mas falou que foi sem querer, vai fazer o quê? Depois que caiu... E ele reconheceu você? Não, não, nem reconheceu. Se reconheceu, não falou nada, não. Deve ser curitiano, mano. O cara devia ser curitiano, vai... Que se foda. Não, tadinho, mano. Mas, é... Como que foi essa parada? A Parmalat chegou pro Palmeiras e falou que era patrocinar vocês, toma aqui um caminhão de dinheiro, monta um time. Como que foi? Eu sempre tinha curiosidade de saber essa parada do Parmalat. Ah, na verdade, os caras, eles... Era um investimento, né, cara? Investimento. Porque, assim, todos os jogadores que eles compravam, tipo assim, eu tava lá no Guarani. Ah, de aumento arrebentando, traz pra cá. Aí tava o Júnior, lateral esquerdo, lá no Vitória, traz pra cá. Todo mundo tava bem, vem pra esse time. É, eles compravam, mas o objetivo já era claro. Era comprar, ficar aqui um aninho, dois arrebentando e... E Europa. E foi o que eles fizeram. Venderam todo mundo. Era um business, né, cara? Os caras tavam fazendo o negócio. Eles compravam aqui o jogador no Brasil, levavam o Palmeiras e, assim, já tinha o contato na época com o Parma, né? Outros foram... Eu fui vendido pra Espanha. Luizão pra Espanha. Mas o Júnior foi pro Parma. O Alex foi pro Parma. Já tinha meio que uma parceria com o Parma. Já tinha uma parceria, exatamente. Caramba, mano. Mas eu fico imaginando... Isso aí é bem inteligente. É bem inteligente. Mas tem time que, às vezes, não funciona quando você traz os melhores. Às vezes você traz os melhores e não encaixa. E esse Palmeiras, ele foi um... Pô, a gente falou aqui outro dia dos Galáticos. Pô, só cara foda. Só cara fera. Não encaixou. Mas qual que era a diferença desse Palmeiras aí? Vocês eram bem companheiros, assim? É, exatamente. Isso que eu ia falar, cara. Quando, pô, você se dá bem, não tem vaidade. Pô, muito fera junto é foda, né? Porque... O ego. Quem quer fazer gol só um... E com a gente, nesse time do Palmeiras, não tinha nada disso, cara. Era todo mundo parceiro, parceiro. Não tinha vaidade. O cara que metia gol, pô, Rivaldo, Luizão, metia um gol pra caramba. Mas também nem precisava, né? No Campeonato Paulista, o Luizão fez 21, o Rivaldo fez 18, eu fiz 15, o Mille fez 15. Nossa, mano. Então foi assim o quarteto. Então nem precisava ter essa vaidade. Caramba. Mano, muito gol todo mundo. Não, hoje 15 não faz nem o artilheiro, né? Não faz. Nem o artilheiro do campeonato faz 15. Às vezes um time não faz 15. Não, tô falando sério. Com certeza. O campeonato tá acabando aí. Tudo bem que o brasileiro também a dificuldade é maior que o Paulista, enfim. Mas o Hulk tá com 12 gols, né? O artilheiro do campeonato. E tá faltando, por quê? Sei lá, 7 jogos. Poucos jogos. Tá faltando pouquinhos jogos. Inclusive ontem o Coríntio tomou 3, né? É. Da hora. O Renato Augusto não é sem travante. Não sei o que tá acontecendo, mano. O quê? Vai cornetar? Eu só faço isso na minha vida. Eu não vou falar nada, que aqui eu não tô pra comentar. Deixa o meu ficou calado.